E a gente fazer o debate da UFAT, a perspectiva de criar uma nova universidade na região Tocantina, não é um debate novo, a gente está apenas retomando esse debate em função que nós temos uma condição política que nos favorece. Esse debate da criação da universidade já vem desde 2009, 2010, quando o senador José Neiria apresentou o primeiro projeto e iniciou uma série de debates aqui na região, inicialmente com o campus de Abaitetu, Batucruí e Cametá, a perspectiva de criar esses três campus, uma universidade aqui na região. Hoje a gente retoma esse debate, mas o campus de Cametá impulsionando a criação de uma universidade. Vim aqui participar da audiência pública que está debatendo a criação de uma nova universidade federal para a região Tocantina, tendo em vista a necessidade de ampliação de novos cursos, novas vagas no ensino superior público e a criação de uma nova universidade nessa região contribuirá para o desenvolvimento social, econômico, a partir das vocações que essa região tem. A criação de uma nova universidade depende do envolvimento da sociedade civil, dos prefeitos, vereadores, de todos os sujeitos dessa região, para que a gente possa convencer o governo federal da importância da criação dessa universidade aqui na região do Baixo Tocantins e transformando, obviamente, o município de Garapê-Mirí de um polo para um campus universitário com cursos próprios, professores, técnicos e uma estrutura realmente de uma universidade nesse município. Então, o desafio que nós, as organizações sociais, temos de movimentar, de estimular a população, a sociedade, porque hoje nós não temos, eu não sei se eu estou equivocado, mas hoje aqui, salvo engano, nós não temos um vereador sequer do nosso município. Se tem algum que eu não estou enxergando, me corrijam, por favor. O fato da gente ter uma audiência pública para tratar dessa questão e não ter nenhum vereador é um sintoma horrível para o nosso município, no sentido de que, do que o município quer em relação à educação superior, em relação a uma universidade que esteja muito mais próxima de nós. A proposta de criação de uma universidade federal para a Amazônia Tocantina é importante e plenamente justificável. A exposição hoje apresentada pelo professor Heraldo mostrou exatamente isso, dialogar com a realidade econômica, a realidade social, a realidade cultural. Eu penso que a universidade vai cumprir plenamente esse papel. O debate de hoje foi importante. Parabenizar a todos que estiveram presentes aqui na Câmara, fazendo parte dessa discussão e encerrando também o coloquio que foi realizado nos dias ontem e terminou hoje à tarde exatamente com a audiência. Quero parabenizar aqui o professor Antônio Marcos pela iniciativa de convidar as pessoas para o debate, parabenizar todos os presentes que estiveram aqui nesse debate. É importante agradecer ao vice-coordenador do campo de Cametar, que veio aqui explicar todo o projeto para todos nós. Mas eu quero dizer o seguinte na reta final, é um projeto importante para nós, que vai gerar desenvolvimento a partir do investimento no conhecimento. A hora que investe no conhecimento, vai precisar contatar mais professores, mais servidores, construir mais espaço. Conclusão, com isso já começa a desenvolver a economia. E depois disso, eu vejo que além do débito que ser grande, que a gente tem de vagas para fazer o nível superior, eu vejo que muita família se sacrifica fazendo universidade em... a universidade particular fazendo sacrifício, gastando dinheiro alto por não ter oportunidade da pública. Vamos criar uma universidade pública, se Deus quiser, vamos para a luta, vamos vencer de conquista a criação dessa universidade do Tocantins, do Bais Tocantins, com a cara do Tocantins, com a cara da Amazônia. Viva a nossa história. Fé no que virá. Fé no que virá.